Eu já falei muito sobre o rouba-ossos aqui pra vocês. No canal existem diversos vídeos em que ele aparece, mas hoje eu tive uma ideia diferente. Como tá aí no título, hoje eu vou resumir o curta-metragem A Lenda do Dragão Quebra-Ossos, contando a história de forma completa e dinâmica em um só vídeo. Espero que gostem, eu não vou ficar enrolando muito, então agora vamos logo pro vídeo. A Lenda do Dragão Quebra-Ossos E estamos em Berk, e na primeira cena já vimos que tá acontecendo um incêndio na ilha. Aparentemente, a casa do Bocão tá pegando fogo, e os vikings junto com os dragões estão fazendo de tudo pra ajudar. Eles então conseguem apagar as chamas, e o Soluço pergunta pro estoico se o Bocão ainda tava lá dentro. O Bocão então sai de lá reclamando, afirmando que um dragão teria incendiado a sua casa. Mas não um dragão qualquer que vive em Berk, e sim uma criatura chamada Rouba-Ossos. Logo de cara, ninguém acredita, pois todos sabiam que essa história era uma lenda, e ninguém tinha visto um Rouba-Ossos. Durante isso, um viking chega e diz que a cueca do Bocão foi encontrada do lado do fogão, revelando que talvez tenha sido esse o motivo do incêndio. Todos ali dão risada, e o Bocão insiste, dizendo que foi o Rouba-Ossos e que tinha sido achado por ele. Como esperado, todos continuam sem acreditar na história, e o estoico manda o Bocão descansar. Mas ele prefere ir atrás do Rouba-Ossos pra acabar de uma vez por todas com ele. Nesse momento, o Soluço decide juntar os cavaleiros e acompanhar o Bocão nessa aventura. Menos o Melequento, que não tava muito afim de ir. Não sei porquê, mas eu dei tanta risada disso. Vale lembrar, pessoal, que esse curta é cheio de piadas e momentos engraçados, e podem ficar tranquilos, que eu vou comentar todos pra vocês. Depois de tudo aquilo, eles estão em um pequeno barco, remando até encontrarem essa criatura. Na embarcação, temos a presença de todos os cavaleiros, o Bocão, como já era de se esperar, e o Phil, a sua ovelha de estimação. Enquanto eles remam pra chegar mais rápido, o Bocão conta a sua história de como ele conheceu o Rouba-Ossos. Durante uma explicação animada, descobrimos que em sua juventude, o Bocão encontrou um baú secreto no meio de vikings congelados. Porém, o que ele não sabia é que o Rouba-Ossos também tava atrás desse baú e passou por uma fuga alucinante pra salvar esse tesouro. O mais engraçado é quando ele diz que um viking congelado deu vários socos na sua cara. Certamente ninguém acredita na história, e ele ainda confirma. Você quer que a gente acredite que um viking congelado te deu um soco na cara? É, duas vezes. Deixando a cena ainda mais engraçada. Depois de discutirem se a história era real e se realmente o Rouba-Ossos tinha ou não rugido, eles acabam naufragando em uma ilha que supostamente era onde esse dragão estava. Portanto, o Bocão diz pra ficarem tranquilos, porque ele já tinha naufragado várias vezes e conta pros cavaleiros a história do seu primeiro naufrágio. Segundo a história, o Rouba-Ossos tinha achado ele mais uma vez e ele precisou passar por vários tubarões pra chegar em outra ilha, enfim. Uma grande loucura, e o Bocão até fala que uma baleia gigante quase comeu Rouba-Ossos e bom, se antes o Soluço e os outros não estavam acreditando, agora que ninguém de fato vai levar o Bocão a sério. Ele continua contando sua aventura diferenciada com o Yak gigante, a baleia gigante e o próprio Thor. Tudo isso pra explicar uma suposta fuga contra o Rouba-Ossos. Apenas o Perna-de-Peixe fica interessado na história enquanto os outros querem sair logo de lá. Mas ele diz que tem uma prova de que realmente essa história é real. E então ele mostra a fivela do seu cinto com um pedaço de osso, revelando seu tesouro que tava dentro daquele baú congelado. O Soluço então interrompe a conversa e diz pra pensarem em um plano pra voltarem pra casa. Mas o Bocão insiste na sua busca e escolhe o Perna-de-Peixe pra ser a isca em uma armadilha mirabolante que ele montou. De acordo com o plano, Rouba-Ossos ia achar que o Perna-de-Peixe fantasiado era na verdade o Bocão. E quando ele se aproximasse, o fio, a ovelha precisaria soltar o osso pra prendê-lo na grade gigante. Engraçado que o Perna-de-Peixe estaria literalmente ferrado e ninguém tava pensando nisso. Mas sorte que ninguém ficou ferido e quando menos esperavam, o lendário Rouba-Ossos se aproxima, lentamente atrás dele, sem fazer nenhum barulho. Ele até faz alguns grunidos e o Perna-de-Peixe tenta avisar. Mas quando olham pra cima, vem pela primeira vez essa criatura de ossos. Todos entram em pânico e correm pra escapar do poderoso Rouba-Ossos. Como todo dragão selvagem, ele vai atrás e começa a atacar a todos. Um detalhe importante é que realmente o Rouba-Ossos não possuía rugido e não demorou muito até que eles ficassem presos dentro da própria armadilha. Já que o fio teria empurrado a corda. Enquanto eles estavam sendo atacados, o Soluço acaba percebendo uma coisa. O Rouba-Ossos procurava o osso perfeito pra formar seu brasão. E ao reparar que no seu peito faltava uma parte, ele entendeu que na verdade esse osso era o que tava no cinto do Bocão. Foi preciso muito esforço pro Bocão devolver o osso pra ele. Quando foi pego, lançou de volta essa parte. E adivinhem só? Quando o brasão foi formado, o Rouba-Ossos instantaneamente recuperou seu rugido. O Rouba-Ossos então acaba se aproximando do Bocão e todos ficam atentos pra ver o que iria acontecer. Inclusive, ele mesmo aceita que seria devorado pelo grande Rouba-Ossos e apenas espera seu fim. Mas, na verdade, esse dragão apenas agradeceu e todos ficaram aliviados. Resumindo, o Rouba-Ossos não era um dragão do mal. Ele apenas queria recuperar o osso que faltava em seu brasão. Depois disso, eles conseguem uma carona pra casa e sim. O Rouba-Ossos então leva todos de volta pra Berk como forma de agradecimento. Afinal, agora eles acreditavam na história e sabiam que a lenda do Rouba-Ossos era real. Eu nunca duvidei dele. Eu sempre dizia. Ele tá certo. Ah, esse osso do rabo tá machucando meu osso do rabo. Mas, além dessa frase icônica do Cabeçadouro, Perna de Peixe revela algo bem inusitado, na minha opinião. Ele fala que o rugido desse dragão era um chamado de acasalamento e o Bocão diz que isso era apenas um mito. Até ouvirem rugidos e quando olham pra trás, percebem que estavam sendo acompanhados por fêmeas dessa espécie. Então, o Bocão diz. Acho que agora o estoico vai acreditar em mim, não é? Finalizando a história dessa lenda. Afinal, se antes ninguém acreditava, agora ele podia confirmar que suas histórias eram verdade. Bom, agora coloca aí nos comentários o que você acha que aconteceu depois disso. O estoico passou a acreditar no Bocão? A aldeia ficou assustada ou será que esses rouba-ossos atacaram a ilha de Berk? Coloca aí que eu vou tá lendo todos depois. Lembrando que o intuito desse vídeo foi resumir esse curta pra vocês. Até porque eu sei que muita gente gosta dessa história, mas ainda não tiveram a oportunidade de assistir. Eu tentei transmitir tudo da melhor maneira possível e acho que ficou bem legal. Lembrando que eu também já resumi outros curtas aqui no canal. Como, por exemplo, o especial de Natal e o presente do Fúria da Noite. Quem puder, depois dá uma passada neles também. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo diferenciado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhum conteúdo novo. Pra quem quiser, o meu Instagram vai tá passando aí na tela. E não esquece também de seguir o meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como de costume, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Até o momento é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus